TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Voltando lá do Mandela às 5 horas da manhã Vai mamar na van, vai mamar na van Voltando lá do Mandela às 5 horas da manhã Vai mamar na van, vai mamar na van, vai mamar na van Mamama eu, mama ele e também o motorista do 12 Que tá falando, avisa todas as novinhas Você chupa, 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 chupa a cabecinha Você chupa, 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 chupa a bolinha Você chupa, 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 chupa a cabecinha Você chupa, 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 chupa a bolinha Vem, vem, vai mamar na van, vai mamar na van Vai mamar, 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 mamar na van Vem, vem, vai mamar na van, vai mamar na van Vai mamar, 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 mamar Voltando lá de um Mandela às 5 horas da manhã Vai mamar, vai mamar na van Voltando lá de um Mandela às 5 horas da manhã Vai mamar, vai mamar na van Vai mamar na van Aqui no Mandela Vem, 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 vem Aqui no Mandela Vem, vem, só de vim Ai, ai, que delícia Vem, vem, só de vim Ai, ai, que delícia Vem, 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 vem Del, del, delícia E esse antirrebolo de gigante tesão Ai, ai, que delícia E esse antirrebolo de gigante tesão Aqui no Mandela Vai, 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 vai Eu me cavo no chão Eu me cabio no chão, eu sinto o rebolo cheio de tesão Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai Rebolando até o chão, rebolando até o chão No vale do Mandela Vai, 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 vai Vim aqui pro baile, disposta a beber, disposta a embrazar Só pra ver você, fiquei cheia de marra, cheia de palhaçada Fiquei embrazada fazendo pirraça, e no final de tudo Eu saí toda molhada, eu saí, foi embrazada E fiquei descabelada, se for no ambiente Toma na hora, toma na hora, toma na hora Toma na hora, toma na hora Se for no chão de bola, toma na hora Se for no aquecimento, toma na hora Se for no escritório, toma na hora Se for no ambiente Toma na hora Toma na hora Toma na hora Toma na hora Toma 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 Se for no chão de bola, toma na hora Se for no aquecimento, toma na hora Se for no escritório, toma na hora Toma na hora Se for no ambiente Toma Se for no ambiente Toma 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 No ritmo do funk novinha, preste atenção Arrasta tabaca no chão Arrasta tabaca, 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 tabaca no chão Arrasta tabaca, 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 tabaca no chão Arrasta tabaca, 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 tabaca no chão E for novinha que é que dá, o boiaca vai mandar O boiaca vai mandar Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Tá fazendo uma rifa, sorteando um charuto Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Comprou passagem pra São Paulo E foi parar E foi parar E foi parar Em Pernambuco Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Tá curtindo o bar de funk Corromando um de gaúcho Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Comprou passagem pra São Paulo E foi parar em Pernambuco Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Ele entrou em uma loja E saiu quebrando tudo Meu avô tá maluco 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 Tá fazendo uma ripa Sorteando um charuto Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Meu avô tá maluco Sentar sentadinha, sentar sentadinha Somente sentadinha, sentadinha Seu vencinho de forma Infia, 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 infia Infia, 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 inf Ele cria, 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 ele cria É feito de uva, essa mina é muito louca Ela me fez é passar mal, dançou de quarto de ladinho Caiu de boca, que gulosa Vai dizer que tu não chupa, vai dizer que tu não chupa Picolé com as bocas que essa cola é feita de uva Essa mina é muito louca, ela me fez é passar mal Dançou de quarto de ladinho, caiu de boca Que perigo, vai dizer que tu não chupa Ai, tesão As piratas tão chegando, vai dizer que tu não chupa Vai dizer que tu não chupa, vai dizer que tu não chupa Picolé com as bocas que essa cola é feita de uva Vem pra mim, eu quero você Vem pra mim e eu posso crescer Vem pra mim, eu quero você Quero, quero você dentro de mim Vem pra mim, eu quero você Vem pra mim e eu posso crescer Vem pra mim, eu quero você Quero, quero você dentro de mim Um tipo poderoso, sei como eu quero, sei como é Quero você dentro de mim Quero assim, dentro de mim Quero você dentro de mim Quero você dentro de mim As piratas tão chegando Quero, quero, quero você Quero, quero, quero você Quero, quero, quero você Quero você dentro de mim Quero assim, dentro de mim O mulher tu tá carente Estressada com o marido Só tem uma solução Só tem uma solução Foge comigo Vem dar um perdido Vem dar um perdido Tão descendo a ladeira Rabiscando o morrão No jogo de corpo com a cintura de trovão Os moleque aqui são bravos E no frevo Espanca Espanca Quando sabara cantar Representa na dança Rabiscando Quadradinho Cintura de mola Dando um passinho Rabiscando Quadradinho Cintura de mola Dando um passinho Rabiscando 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 Quadradinho Rabiscando Dando um passinho Os moleque tão doido Rabiscando Rabiscando Quadradinho Cintura de mola Cintura de mola Cintura de mola Dando um passinho Cintura de mola Cintura de mola Cintura de mola Dando um passinho Rabiscando Dando um passinho Rabiscando Dando um passinho 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 Posso pegar, posso pegar, no ar condicionado Posso pegar, posso pegar, no ar condicionado Não quero ventilador, já calor, tá abafado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Posso pegar, posso pegar, no ar condicionado Posso pegar, posso pegar, tirou minha camiseta e ficou todo gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, já calor, tá abafado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Se o up vai, eu vou trocar de namorado Quero ar condicionado, quero ar condicionado No avião daqui do bairro, vou dormir do seu lado No ar condicionado, no ar condicionado Só tarão de Niterói, vou mandar meu papo Eu não sou cerveja, mas só vivo tudo gelado Hoje aqui Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Mostra que tem o parabén A chama é o rei do céu Obrigado E aí